Das páginas de Hellboy, BPDP, Boreal de Pesquisa e Defesa Paranormal, A Praga dos Sapos, parte 1. Então, galera, a Mythos nomeou essa edição como Omnibus. Eu, sinceramente, não sei porquê, porque só tem 400 páginas, tá? Omnibus vem do latim, que significa tudo, né? Ou edição completa, que traz tudo de uma vez só. E assim, isso daqui não traz tudo, né? Porque é um volume 1, depois teremos o volume 2 e as continuações. Então, assim, menos de 800 ou 900 páginas pra mim não é Omnibus. Então, é mais um marketing aí mesmo, pra fazer o pessoal comprar. Ó, a edição tá linda. Parece aquelas edições importadas. Tá? Tem qualidade, papel tem qualidade. Cardenação tá bonita. Mas esse negócio de Omnibus é mais um marketing mesmo, né? Mais um status. Porque isso daqui não é Omnibus, nem aqui, nem na China, por mais bonita que esteja a edição, tá? Se eles tivessem reunido o número 1 e o 2, aí ficasse com 800, 900 páginas, aí sim. Aí sim, acho que até poderia chamar de Omnibus. Mas eu reconheço que assim é melhor, porque estraga menos, tá? Essas edições com lombada muito grande, não é pra você ficar levando pra lá e pra cá, é pra você ler uma vez, colocar na estante, entendeu? É igual aqueles vadimécuns, que a lombada solta fácil. Então assim, eu reconheço que assim é mais durável, assim dura mais. Assim é mais interessante e assim é mais barato. Só que Omnibus não é. Tá? Mas a edição tá linda aí. Pra quem esperava isso daqui há muitos anos, pra completar a sua coleção do Hellboy. Que sempre faltou aqui no Brasil os personagens secundários. Recomendo? Sim, se você é fã de Hellboy, recomendo. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau. Tchau.